Salve galera, salve meus goletonianos de plantão! E mano, as vezes eu me pego pensando Mano, sei lá, eu devo ser de outro mundo, tá ligado? Porque mano, hoje eu vou fazer pra vocês Chevette Gourmet no copão, galera! Então mano, você tá ligado né papai? Mas esse Chevette Gourmet é atendendo a pedidos Então, bora pro vídeo, bora pra receita Que hoje tá imoral papai, é nóis! E pra fazer o nosso Chevette Gourmet, galera Nós vamos precisar de vodka sabor limão Leite ninho, limão, yacute, gelo de coco Creme de leite, leite condensado e uma coquiteleira Então, bora lá! E na coquiteleira nós vamos começar com o gelo Esse gelo aqui vai ajudar você a bater o seu drink Agora a gente vem com 40 ml de limão, suco de limão 50 ml de creme de leite 50 ml de leite condensado Agora a gente vem com 300 ml de vodka de limão E por último, a gente vem com 2 colheres de leite ninho Pode ser bem cheias, tá galera? 2 colheradas aí E agora, mano Vamos bater esse cara aqui, beleza? Galera, esse drink aqui Vocês tem que bater bem Mano, ó Sempre eu falo pra vocês O segredo aqui, ó A coquiteleira suada Então agora, bora preparar o nosso copão Então agora nós vamos pra preparação do nosso copo Mano, como eu falei na chamada lá No começo do vídeo Eu fracionei aqui a água de coco, tá? Coloquei ela em forminhas E aí ficou bem legal Acho que fica bem legal Combina com esse drink Como é um chevette gourmet Então dá uma diferenciada, tá ligado? Mas, se você quiser achar melhor Usar aquela caixinha inteira Não tem problema Beleza, galera? E agora a gente serve esse cara aqui Como tem o gelo que a gente bateu junto aqui Você pode estar usando uma peneirinha Mas, dá pra fazer um truque aqui, galera Truquezinho Servir aqui mesmo Olha que legal que fica Na própria coquiteleira Você vai servindo aqui, ó Serviu Mano, a medida Dá certinho Agora vem por último aquela espuma Deixa o nosso drink Top, papai Galera, aqui tá pronto O nosso chevette gourmet Mas, você Que quer vender Tanto no balcão Como aí no delivery Mano, dá pra gente fazer Uma firulinha aqui, ó Você vai comprar Essas tampas aqui Que já é preparada pra milkshake Esses copos de milkshake Ela já vem aqui cortadinha no meio Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Vamos fazer aqui uma Pegar uma cobertura de chocolate E eu não vou pôr nas paredes do copo Vou pôr na tampa, mano Ó Coloca aqui na tampa Faz aí um desenho Alguma coisa que você quer Você vai fechar aqui O seu chevette gourmet Aí, deixou fechadinho E agora É só vir com aquele canudex Coloca aqui, ó Onde tem o furo E tá pronto, papai Dá um confere aí Como ficou o nosso chevette gourmet E é isso aí, galera Ficou imoral o nosso drink Vocês deram já aquele confere Papai Fica docinho E essa cobertura aqui de chocolate, mano Ele vai descendo aqui, ó Pelo drink Fica Delicinha, papai Então, galera Como eu sempre falo pra vocês Se for dirigir, não beba E se for beber Chama a nós Que daí, mano Aí a pegada é outra Tá ligado? Então, saúde Nossa Cremozinho Galera Fica igual O sabor, mano Do chevette tradicional, galera Só que fica cremosinho Fica, mano Top E, galera Eu quero mandar um recado Pra você que mora aí Em Rio Claro, mano Fica no interior de São Paulo Mas você também Que mora aí, mano Na capital Mora em Limeira Na região aí, galera Próximo vídeo Eu vou deixar pra vocês Aqui na descrição O número, mano Do mais novo delivery Tá chegando Pra quebrar tudo Pra dominar tudo, hein, mano Vai ser um delivery De copão, mano Essas receitas Que você vê aqui no DS Meu brother Meu amigo Evandro Vai ter todas, mano Então No próximo vídeo Vou deixar aqui na descrição Pra vocês O contato aí Do delivery O nome é só copão E, mano É o primeiro delivery Com selo Qualidade DS de copão Então, meu brother Sucesso pra você Tamo junto O que precisar do DS Tamo aí E, galera Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.